vamos lá pegar mais uma missão então não lembro se eu tinha que sair daqui para fazer outras missões, mas eu tenho essa aqui que vale umas moedas extras né, vamos fazer então para ver como que é quebre tantos colecionários quanto puder antes que o tempo termine em pilhas lavamos nós lavamos os esse é o objetivo esse é o tempo limite beleza, vamos quebrar tudo, vamos quebrar corre Sully mas isso aqui é fácil, tem que fazer o fácil, depois o normal, depois o difícil beleza, bom galera, para quem não viu as outras séries do Disney Infinity você topa um desafio não, vou deixar na playlist aí na descrição que já fiz do Jack Sparrow e do, 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 esqueci ah, dos incríveis talvez por trás mesmo lá então humm, não vejo aonde posso subir nessa bagacinta, mas logo descobrirei humm, 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 vamos ver o que é o que serve essa birosca Ah, dá um susto aí ele vai Opa! Entendi, entendi Mancada com o bichinho, cara Nossa, que coisa feia Ah não, o treco é bonitinho Pensei que era uma geleca gigante Mas parece que é uma roupa estranha Era o papel higiênico, né? Que tava, vamos lá Te ajudar a descer, falou! Ó, tem paraquedas, caramba Também tem? Não Ah, esses caras da Federal do Medo Foram colocar os símbolos deles em alguns dos nossos alunos Odeio rótulos, cara O que importa não é o que você vê por fora É o que tem dentro Mas por isso, eu vou abrir uma exceção Pode levar esses caras para o prédio da União Estudantil E dar a eles um pouco de azul da UEM? Puxar comigo, puxar comigo, puxar comigo Cadê? Vou pegar essa missão agora Vou fazer uma de cada vez aqui Mais negócio para nós O que está atrás? Ah, está ali, está ali Chega aí, rapá Vou deixar você blue marinho Vai Beleza, vamos aplicar Hum, acho que está Ué, cadê? Não está aparecendo ali? Aqui já está com aquele lá, né? Mas está, sei lá, verde Bom, deixa eu ver se deu certo Pra mim, você está a mesma coisa, cara Deixa eu pegar o boné da nossa universidade aqui Cadê? Ué, não tem Tirar, aí Tiramos o boné do maluco Vamos dar isso aqui, velho Hehehe Achei que isso aqui deixaria ele azulzão Mas tudo bem Aí Tiramos a bombeta dele Cheio de estudantes felizes Todos com roupas iguais E Peraí Era isso que eles queriam Hehehe Não é estranho, hein? Podia ter o boné, né? Da nossa universidade ali Pra gente colocar no No crânio dele Olha, que nem o pessoal está usando aí Beleza Vamos pegar mais uma missão aqui, então Eu acho que você queria finalizar Essa parte aqui da bagunça Eu acho Bom, tirar tudo, né? Puxa, isso foi bem legal Né? Me dá um real Ótimo susto E das árvores Não vou tirar, não? Isso aí Isso vai ensinar a eles Tem que tirar da árvore também Caraca, mas ainda estão na vantagem E aí, champs Quer uma carona? Falou! Eu falei com os outros E achamos que você está pronto Para devolver esse desafio Para a Federal do Medo Os alunos de engenharia Desenvolveram um lançador De papel higiênico Para ajudar você Vai ser útil Confia em mim Opa, aí sim Queria divertir com o lançador De papel higiênico Enrole seu prédio favorito Árvore ou outro marco Em um cobertor higiênico Está na loja de brinquedos Confira Isso aqui vamos aprontar bastante Então Imagina cobrir toda a universidade deles De papel O melhor lugar para achar Um lançador de papel higiênico É na loja Você pode trocar suas fichas Da Semana do Medo Aqui, ó Aqui a gente vai ter bastante coisa Uma rampa Bicicleta Beleza Ô, louco É uma evolução Monstro do Aiota Do Teraway Lá para entregar a mensagem Credo Que nojo Oferecimento Que nojo Nissin Que nojo Mais uma vez Aí Agora Uma das ramificações Aí da empresa Que é o sistema De entrega Que nojo Que nojo 10 Isso é feio, hein Fih Ó Isso aí deve ser A namorada Do Ronaldinho Bom Ah, eu tinha um belo Punhado de fichas Da Semana dos Sustos Mas Acho que elas caíram Pelo buraco Na minha mochila Acho que pode me ajudar A encontrá-las É É Podemos, né Não é pra isso Beleza Nossa Onze Caramba 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 Vamos lá Então Como que eu uso isso aqui Não ficou? Que droga Tá Mas vamos pegar Essas fichas Ah, esse aqui Que é pra gente Mas por que Que a gente vai fazer Isso na nossa Própria universidade Né Não faz muito sentido O que? Não fui eu O que? Não fui eu Não sei de nada Esse Sully Ensinando coisa errada Nem precisa mirar Só atirar Beleza Tem mais uma Moedita Ali Vamos ler Tem mais nenhuma árvore Só as azuis Dá pra gente tacar Por que? Preconceito é isso Contra os verdes Opa Pera aí Que o alvo Apareceu aqui Oh Que mancado Por que Que eu tomei Dano assim Nem tava tão perto Mas Que troll Não se pode Um negócio Desse O pessoal gosta É o louco É o louco É o árvore que eu espinho Nunca tinha visto Na história Desse país Olha Sully pulando a cerca Que feio Dá um papel Pra você aí Pra você limpar O bumbum Depois que soltar Um belo De um Barroso Vamos lá então Pular a cerca Novamente Vai Pula 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 Força na peruca Ai caraca Revi um vídeo aí Muito engraçado De De uma mulher Nossa Tamanho daquele bicho É um Kyojin Olha Vai Vai destruir O muro de Maria Caraca Caraca É um Titã Encouraçado Beleza Vamos lá então Opa Mais uma árvore Pra gente Detonar ali Para de ouvir funk aí Tia Beleza Com isso aqui A gente já completa A missão das fichas Aqui Ok Oh yeah Oh yeah baby Oh yeah baby Voltando de mochila Opa Não fui eu